E alguns torcedores dizem que o Thiago não está em uma fase boa, tem que ser o Diego Lima. Mas você é um cara que é paredão, como o Zé falou aqui na última quarta-feira, tem a confiança do grupo, deu a resposta. E na segunda-feira, se tiver que espantar essa má fase, digamos assim, é um momento de jogo decisivo. Fala pra mim de tudo isso que foi falado durante a semana. É, eu não estou em uma fase não, particularmente, sinceramente falando. Não, pra mim está tranquilo, eu não vejo dessa forma, então eu estou bem tranquilo com esse respeito. E o jogo da segunda-feira é um jogo tão importante quanto todos os outros. É o dia do Santa Cruz e você e todo o elenco correr mais, porque é o jogo do ano pra vocês, né? Com certeza, esse é o jogo mais importante da equipe até o momento, né? Aqui dentro do nosso torcedor a gente tem que continuar mantendo o empenho, né? Lógico que a gente precisa vencer, todo mundo sabe o que a gente tem que fazer dentro de campo. Primeiramente, né, entrar tranquilo, focado, concentrado e em busca da vitória, né? É aquele, como a gente sempre fala, fazer o dever de casa. Lógico que a gente vai ter um adversário que não sei como que vai vir, mas independente de como eles vão vir, se fechado ou vão atacar, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Bom, você passou a semana também fora dos treinamentos. Denis tentou subir hoje, mas não entrou em campo pra treinar. É a hora da superação? Como é que você tá e como é que você enxerga esse momento? Por exemplo, Denis Marques que já não treinou com bola. É a hora da superação do grupo todo? É verdade, né? Agora, como o professor fala, não adianta ter meia boca, né? A gente vai torcer pra recuperação do Denis, que ele possa nos ajudar. Um jogador que foi muito importante desde quando ele estreou pelo Santa Cruz. A gente vai torcer pra que ele esteja apto a jogar. Não adianta também ele entrar meia boca, como o professor fala. Tem que estar a 100%. Mas se ele não puder jogar, a gente confia nos nossos atacantes, nos nossos jogadores que vão entrar e corresponder. Prova de fogo, né? É, é um jogo muito, muito, muito importante. Tem que entrar muito forte, concentrado bastante até o final. E eu creio que a gente vai fazer uma boa partida. E o pensamento é positivo. Você já sentiu de 100% aqui? Graças a Deus, eu tô bem, né? Eu tava lá no vestiário essa semana, só escutando as coisas e tal. Mas não foi nada demais, graças a Deus. Apenas na terça-feira sentiu a dor no joelho. Fiz o ressonância na quarta, não deu nada. Aí optamos por ficar um pouco mais no DM, na academia, fortalecendo. Mas graças a Deus estou 100%. Tiago, você recentemente assumiu a função de capitão da equipe. Como é o capitão Tiago Cardoso num momento decisivo como esse? O que você procura passar? Você é o de conversar mais, é mais quieto? Como é o capitão Tiago Cardoso? É, eu sou um pouco quieto, né? Mas quando eu tenho que falar alguma coisa, a gente procura estar falando pra estar ajudando, né? Dando força, né? Lógico que é a primeira vez que eu tô sendo capitão aqui no Santa. Mas eu creio que tem que ter, não apenas um, mas vários líderes dentro de campo pra poder haver aquele diálogo, aquela cobrança. Então, acho que todo mundo aqui é importante, né? Todo mundo exerce uma função de liderança aqui. Ô, Tiago, chegaram até a cogitar que você estivesse jogando na base do sacrifício. Entretanto, do alto do seu discurso, essa hipótese está descartada, né? Não, eu apenas, na terça-feira, eu sentia dor no joelho, né? E pra não agravar uma lesão, optamos por não treinar na quarta, nem na quinta. Mas graças a Deus eu tô bem.